Tá gravando, Zona Leste de São Paulo, naquele dia então MC Fuzica, Salvador, 2020, naquele dia então É a Zona Leste de Vila Subindo, sem fazer ninguém de escada Sorrindo, mesmo se a vida não tiver para dar risada Fluindo, os progressos estão sempre na bala, na bala, na bala Agora não é que tá lindo, e pros be que é um tapa na cara De um dia nessa ruta eu sou gladiador Fazendo acreditar que desacreditou Não viu, não manda lua, cima no metrô Agora vem na parte de cima do robô Na faculdade, rua, nós se graduou Fruto do suor, me esmerecedor Tudo que eu conquistei, Deus que abençoou Já reclama, reclama com o Criador Já ponte a pervar, a de balenciada Pra quem já virou a vergonha As cadavardas, prega, no giro, na quebrada Briga da parada Fiquei na levada, não dá na voada Minha mãezinha rezando, ajoelhada Esperando eu chegar pra dar uma maçorada Tava matando aula Nunca fui execo pra ninguém Fui atrás das minhas donas de sério Marretão, dirigeiro no trem Ele sete é o que não é no bem Sonhei na vida e ser alguém Termina a vida e cês é ninguém A Jesus Cristo, eu disse amém Dos meus pensamentos fui refém Subindo, sem fazer ninguém de escada Sorrindo, mesmo se a vida não tiver pra dar risada Fluindo, e os progressos tão sempre na bala Na bala, na bala Agora nós tá indo E pros piquem, é um tapa na rara Subindo, sem fazer ninguém de escada Surrindo, mesmo se a vida não tiver pra dar risada E os progressos tão sempre na bala Na bala, na bala Agora nós tá indo E pros piquem, é um tapa na rara Lembrei do tempo do barraco de madeira Na época, olha a tripeira que pulou na bala De bicicleta, eu ruretava, quebregueira Quando estourou na correira, quem riu da minha cara? Hoje cês posa na picota do quebrada Me ligou que se lindara, é difícil até não escutar Mas continua inspirando a molecada Atiçando as danada e furgando em qualquer lugar Lembrei de quando eu me matava no vagão No corre de fazer um truco, foco na mistral E na caixinha, rimando pastiazinha Correndo de coaxinha, apanhando na estação Eu sei que nem sempre tive a condição Mas quem quer buscar seu sonho tem que ter disposição Minha velha, minha sofrida, foi quem me deu a vida E eu vou retribuir, entregando o mundo na sua mão Só quem vem de baixo, só descala pra subir Só quem passou fome, tem gente pra tá aqui Na leste com a frente, eu nunca esqueci Quem não perde sua base do topo, não vai cair É que o rap, o funk unido, na voz faz com a velha Eu canto suspiração Moleca acostumado a correr em trás, biela acelerando Naná, vírus, pico, pensa que é ladrão, mas não Aprendi que a vida do crime é ilusão Nessa tal vida louco, já perdi vários irmão Bagulho é pra quem é, pra quem nasceu parceiro Pra moleque igual você, que só age na emoção Tô subindo, sem fazer ninguém te estraga Sorrindo, mesmo se a vida não tiver padarizada Fluindo, os progressos tão sempre na bala, na bala, na bala Agora não tá rindo, e pros piques é um tapa na cara Subindo, sem fazer ninguém te estraga Sorrindo, mesmo se a vida não tiver padarizada Fluindo, e os progressos tão sempre na bala, na bala, na bala Agora não tá rindo, e pros piques é um tapa na cara Nunca desista do seu sonho, sério que maluqueiro Muitas pessoas se passam na dificuldade, acabam esquecendo de sonhar Já me tornei muita dificuldade, pensei que nunca consegui chegar onde eu cheguei Mas nunca pensei de acreditado no meu sonho A dia e o cinema tem até aqui, então, se a vida não tivesse nada Foi trabalho pra todas as filhas de São Paulo